Eu quero ser curada e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Como vai vocês, meus amores? Cadê a menina dos olhos de Deus? Acorda, 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 menina, levanta! Tem um mundo maravilhoso lá fora pra gente viver Lembrando que a vida é uma só, né? Então não dá tempo de fazer rascunho, não Sejam muito bem-vindos no canal da Ari Hoje, meus amores, eu quero trazer pra vocês aqui uns produtinhos que eu comprei parcelado em 36 vezes Tô brincando, tá? Mas é isso Meu cabelo está precisando o quê? De reconstrução Então, eu fui lá na Boticário pegar uns produtos pra mim Testar no meu cabelo pra ver se dá um jeito nessa bagaça Vou mostrar pra vocês o que eu comprei e o que eu vou usar no meu cabelo E trazer o resultado Estou muito triste porque na Boticário da minha cidade não tinha nenhum tipo de máscara pra reconstrução e nutrição Então, o que eu tive que fazer? Eu peguei o shampoo de cauterização Cauteriza os fios de danos químicos na primeira aplicação Então, eu vou usar o shampoo Depois eu vou entrar com essa máscara aqui Que a vendedora me indicou Ela mandou eu usar uma parte dela e vou guardar Recupera corte químico Queratina concentrada Cauteriza o cabelo danificado Quimicamente em 3 minutos Então, eu vou estar usando ela depois do shampoo Vou deixar de 3 minutos Vou retirar Vou passar o condicionador de reconstrução Reverte os danos mais profundos no primeiro uso Aí, depois eu vou enxaguar Vou passar o leave-in Esse leave-in aqui, ele também é pra reconstrução Fibra restauradora e selagem completa das cutículas Proteção térmica até 230 graus Todos os produtos veganos não testados em animais Esse é muito bacana O leave-in, ele rende muito, muito, muito Tá ok E depois eu vou bater o secador Pra gente ver um resultado melhor E vou finalizar com esse reparador de pontas aqui Patrulha do Frizz Frizz Patrol Ele também brinda o Frizz contra a umidade por até 2 dias Contém óleo de abacate, creatina Cutículas seladas com uma película contra a umidade A favor dos fios Livres, leves e estouros Pronto, deu match Legal gente, legal, legal, legal Então eu vou fazer assim ó Vocês estão me vendo de cabelo curto né Que eu fiz A minha filha cortou meu cabelo Só não tinha dado pra filmar Mas ela cortou Por quê? Meu cabelo gente Já foi vermelho Já foi roxo Já foi azul Já tava loiro Aí depois eu passei pro preto azulado E depois a doida que foi lá Fez uma descoloração global E tacou o chocolate por cima E ele tá assim agora Tá bem? Ah gente, tô gostando da cor dele Agora eu vou tratar né Pra ele poder crescer novamente Meu cabelo é muito forte Se não fosse forte eu tinha fechado o corte químico Eu conheço meu cabelo Eu sei o que eu faço Geralmente de todos os vídeos que eu posto aqui Igual o vídeo mesmo da descoloração global Eu só postei o procedimento pra levantar conteúdo Não indico ninguém fazer isso em casa Se é apegado no cabelo Eu não sou apegada no cabelo Se meu cabelo cair eu vou tratar E ele vai crescer de novo Entendeu? E outra coisa que eu quero deixar aqui Em tese pra vocês Geralmente Principalmente as mulheres Quando nós mulheres estamos com baixo autoestima O que que acontece? Nós vamos mexer no cabelo Sim Aí nós vamos lá Na hora da tristeza Sabe? A gente vai lá Faz um corte diferente Depois que passa a tristeza A gente detesta o corte Ou a gente vai lá Faz uma descoloração Detona o cabelo E acabamos nos arrependendo Depois Ou a gente muda de cor E acaba se arrependendo também Então Uma dica muito bacana Que eu deixo aqui É que Se você está triste Eu não indico você mexer no cabelo Eu indico você ir lá Tomar um banho gostoso Colocar uma roupa que você nunca usou Que tá guardadinha no seu guarda-roupa Fazer uma maquiagem Passar o seu perfume preferido A sua loção preferida Tirar umas fotos Dar uma volta Isso vai passar Essa vontade de você mexer no cabelo Vai passar Eu falo isso por experiência própria Mas sobre esse assunto Eu vou trazer em outro vídeo pra vocês O que eu já fiz no meu cabelo E que eu me arrependi amargamente Sabe? Me arrependi muito, muito, muito Mas todos os dias eu... Por que que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque eu estava triste E eu quis descontar a minha tristeza No meu cabelo E isso não foi bacana E isso não foi legal Me arrependi, sim Mas ainda bem que o cabelo cresce A gente cuida A gente trata E futuramente eu posso voltar o meu cabelo Da maneira que eu gosto Então sem mais prolonga Vou agora lavar o meu cabelo Com shampoo Vou passar a máscara Que eu falei pra vocês Vou passar um terço dela só Nas pontas Vou elovar bem Vou deixar de três minutos Vou enxaguar Vou entrar com o condicionador Vou elovar bem as pontas Lembrando que shampoo É só na raiz Tudo que for de máscara Creme Se não for liberado É só nas pontas E condicionador também É só nas pontas O livinho é antes do secador E antes da chapinha Por uma calça Se não for bater secador E chapinha pelo menos Protege contra a poluição Lembrando que a poluição Também detona o nosso cabelo Então é isso Já eu volto aqui com vocês Com o cabelo finalizado Voltando aqui meus amores Eu já lavei meu cabelo Finalizei E esse é o resultado Lembrando que Meu cabelo A minha filha cortou Então Por isso que ele está mais curto Do que o último vídeo Tirou aquelas pontas Danificadas Assim ele Eu tratando Ele vai crescer saudável E forte Eu notei que Meu cabelo Ele está encorpado Então eu pego nele Eu sinto ele Num modo que vocês vão entender Assim Grosso Porque meu cabelo É muito fininho Então eu acho que Esse tratamento Fez uma reposição De massa legal Tipo Meu cabelo Ele já estava com brilho Então Ele continua Muito brilhoso Não desbotou Não desbotou A tinta A cor Não desbotou A cor Como eu disse Ele está Assim eu pego nele Eu sinto Que ele está encorpado Antes de eu lavar Eu notei que ele estava bem fino Então como eu disse Eu notei uma reposição de massa legal Geralmente quando fazemos reconstrução A primeira coisa que a gente nota Se deu resultado ou não É na hora que você pega no cabelo Se você sente o seu cabelo Para muitas pessoas Iriam dizer que está pesado Mas não Ele está encorpado mesmo Porque fez a reposição de massa legal Bacana Vou continuar usando Para mim ver Qual vai ser o resultado Futuramente Né Então eu vou continuar usando só Esses produtos mesmo É Já usei outros produtos Que trouxe resultados Tão bons quanto esse Se eu esperava mais o produto Eu acho que Não Não Até porque O que eu queria mesmo Era a reconstrução E a nutrição Né E Eu tive um resultado bacana Com esse produto Até porque Quem me acompanha aqui Sabe das loucuras Que eu faço com o meu cabelo Ele está Precisando muito Né De reconstrução E Dá para ver até pelas Pontas Né Que ele Deu uma boa Reconstruída É Ah É isso gente Eu deixo aqui para vocês Esse resultado Se vocês já usaram Esse produto Se foi bom para vocês Deixe aqui no comentário Se vocês ainda não usaram Eu indico bastante Eu indico bastante É um produto que vale a pena Tá ok Qualquer dúvida Vocês podem estar deixando aqui nos comentários Para mim Ou me chamando no Instagram Então é isso meus amores Arrumar o cabelo E arrumar o cabelo da minha filha Porque hoje ela tem Formatura Bye 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 Bye